E os lojistas em Rio Preto estão animados. Isso porque as vendas tiveram aumento agora, no mês de junho, se comparado com o mesmo período do ano passado. E com a chegada do inverno, a expectativa é que o setor comemore ainda mais. Temperaturas mais baixas, roupas mais quentes, o clima frio é aconchegante, o céu cinzento e nublado. O inverno chegou para a alegria de muitas pessoas. Eu gosto do frio. Eu acho aconchegante, a gente se colocar roupa fica bem. A gente se alimenta melhor. E também a temperatura amena, eu particularmente gosto muito. Pelas ruas, os motivos para gostar do inverno são os mais variados. Já no comércio, o entusiasmo cada vez que chega a uma frente fria é por um motivo bem simples. A baixa temperatura costuma aquecer as vendas. A gente está com os estoques preparados, tem muita mercadoria. Nós estamos confiantes que esse ano vai ser um ano de um bom resultado, com certeza. As roupas infantis são as campeãs de venda. Mas os setores do vestuário feminino e masculino não ficam atrás. Assim que aparece o friozinho, a gente já vai se preparar para o inverno, né? Procurar roupinha de frio. Depois de um 2016 arrastado, 2017 tem se mostrado melhor para comerciantes e empresários. As vendas em junho aumentaram e o setor, mesmo que cauteloso, está otimista. Em todo o estado, o mês de junho registrou melhora de 4,5% em relação ao ano passado. Em Rio Preto, o aumento foi ainda maior, de 6%, o que representa um ganho de mais de 1 bilhão e 900 mil reais para o estado de São Paulo. Só o setor de vestuário movimentou mais de 560 milhões de reais. Isso representa que nós estamos já entrando num período onde as vendas devem ser constantes até o final do ano. Devemos fechar o final do ano com uma venda melhor do que a do ano passado. O bom momento é percebido até por quem é especialista em vender produtos típicos do calorão. É o que acontece neste restaurante, onde o carro-chefe é o açaí. Nos dias mais frios, o empresário aposta nos caldos e comidas quentes para alavancar as vendas. Por mais que nossa região não faça muito frio, o pouco que a temperatura caía, o movimento diminuía. Então foi em busca de equilibrar o movimento que nós trouxemos o festival de inverno. Rio Preto geralmente é muito calor, então a época de inverno é difícil a gente ter opção. Então essa sazonalidade é importante.